Oliveira, na tribuna. O senhor presidente, o vereador Fiusa, nesse momento, está exercendo os trabalhos de presidência, a diretora, representada pela vereadora Marisol, pelo vereador D'Ambrosio e demais colegas. Mas, hoje, eu não confesso que não vi quem estava no grande expediente, né? E vi que estava, vi que o vereador Marconi aqui me antecederia, né? O grande expediente de hoje. E eu quero confessar que ele tem sido bastante enfático aqui na tribuna, né? Quanto à questão sobre os sindicatos metalúrgicos, sobre essas questões aí. Então, hoje, conhecendo ele, esse ano que conheci ele aqui na casa, acho que talvez de fevereiro para cá, eu quero dizer que eu pensava que hoje iria se retratar aqui na Câmara. Se retratar dizendo sobre a festa que ele fez ontem aqui, né? Porque foi derrubada a ação que eu disse ontem, que ele foi desembargador ontem, derrubou a ação. Uma das ações que foram entradas, seis ações, contra o sindicato metalúrgico. Desembargador, está aqui, dia 31, que a minha pauta seria até outra, né? Eu tinha discutido sobre o projeto. Então, foi definido o projeto. Eu vou eliminar ontem, né? Então, está aqui. Então, eu achei que, com certeza, seria hoje, o vereador ia vir à tribuna e dizer que o senhor advogado, o advogado do sindicato, ganhou a eliminar de uma única das seis ações que tinha derrubado. Então, assim, tem coisas que a gente não... Às vezes, a gente comemora um gol, né? De repente, o Vardes, não. É isso, né? Né, colegas? Então, assim, a gente pode dizer assim, vamos esperar a justiça. Eu vejo que... Eu vejo que quanta coisa acontece bem a si mesmo, né? Então, a gente não pode ir chamar os outros. Esse é bandido, esse não é aquele. Vamos esperar a justiça. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar, porque, às vezes, é muito fácil a gente pôr as pessoas no paredão, né? Bom, eu só dei 20 tiros naquela pessoa, ficou no paredão. Aquela direção do sindicato, direção do sindicato muito honrada dos trabalhadores, estão lá. Com certeza, tem famílias. Eles estão muito sentidos com essas coisas que vêm sendo atacadas agressivas, mas tem um corpo técnico, jurídico, tem trabalhado bastante, e, nesse caso, provou. E eu, por isso que eu disse, eu achei que o vereador Marcon viria aqui na tribuna se desculpar. Se desculpar, porque se foi um... Desculpar, não, talvez não, porque o advogado dele fez a parte dele, né? Mas, pelo menos, dizer que o advogado do sindicato talvez foi mais eficaz e derrubou aquelas ações. Então, assim, porque eu sei que muitos... Porque várias ofensas estão sendo vindo nas redes sociais contra uma classe trabalhadora, uma classe que vem sofrendo tanto, né? Então, eu quero dizer que, quando vi essa decisão, quero dizer que eu achei, quando vi hoje o cronograma dos grandes expedientes, o vereador Marcon vai se desculpar, não só com a direção do sindicato, mas com os trabalhadores em geral, aqueles que concordaram com... Então, assim, é bem... fica difícil, neste momento, uma decisão tomada, tomada, uma comemoração, pisoteia, pisoteia. E depois, isso não é... essa comemoração não é bem o que aconteceu, né? Então, de seis ações que tinham entrado, né? Uma estava sob júdice, bem se dizer isso aí, né? Estava sob júdice. E ontem, essa foi derrubada. Foi derrubada. Então, assim, porque mostra, mostra o trabalho sério que tem feito aquela entidade. Então, eu quero agradecer aqui, principalmente, em nome do Assis, toda a direção do sindicato, toda a equipe do jurídico, do sindicato, tem trabalhado bastante sobre isso, feito esse grande trabalho. Então, é importante dizer isso porque, mais uma vez aqui na tribuna, hoje estamos falando de um assunto que nós podíamos estar fazendo projeto mais referente ao município, né? Mas estamos aqui dizendo porque quero dizer que, mais uma vez, como vi na grade de hoje, e não estava ali, seria o vereador que marcou, seria que me antecederia, né? Uma parte, vereador. Eu tinha essa certeza que ele ia se desculpar aqui na tribuna. Se ia se desculpar aqui na tribuna. mas não teve essa honradeza de se desculpar. Então, espero que, porque, não porque o advogado dele, neste momento, estou dizendo que neste momento, a ação foi essa, terminar do dia 31, só quero, desembargador federal do trabalho, Gilberto Souza dos Santos, 31 de agosto de 2021. Então, algumas coisas, quando se repõe a verdade, a gente sabe que o pano foi, como foi difícil chegar aos 10% para esses trabalhadores. E daí, daí chega na hora quando uma, no caso de uma liminar, né? Que foi derrubada, foi derrubada, quem está muito atento nas redes sociais, vai, talvez, vai usar, vai usar a tribuna, vai usar a tribuna e vai falar sobre essa situação. Então, vejo com muita, quero mais uma vez parabenizar a direção do sindicato, principalmente o jurídico, né? Por ter feito esse trabalho, tem feito incansavelmente na defesa dos trabalhadores, que quem levanta aquela entidade, quem segura aquela entidade em pé, é os trabalhadores. não é sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores que depende, que levanta, que segura o sindicato de pé. Se tem uma sede campestre, tem vários dentistas, vários médicos, vários convênios com especialistas, mas quem segura de pé são os trabalhadores, com contribuição dos trabalhadores. Por isso que é importante dizer, já tem data para abrir sede campestre, se der tudo certo, final de novembro será aberto. Seu aparte, vereador Fuxo. Obrigado, vereador Renato, quero lhe cumprimentar. E aqui o senhor falando aí na tribuna, eu lembrando das portas de fábrica, né? Quantas vezes encontrei o senhor nas portas de fábrica, conversando com os trabalhadores, mobilizando, né? Mostrando os direitos que ele tem e deixando bem claro que o sindicato e todos os outros sindicatos, eles se associam e quem quer se associar, né? Ninguém vai obrigar ninguém a associar e eu tenho certeza que aquelas pessoas que se associaram terão vários benefícios. Eu também tenho o prazer de ser convidado pela sede dos Metalúrgicos, né? De estar sempre junto nas aberturas, né? Até conversei essa semana sobre as aberturas aí das piscinas, sempre estou junto com eles na abertura. Uma grande quantidade de gente, inclusive o pessoal da Codeca, outra vez, na abertura do mês, do ano passado, o retrasado, acho que foi, eu encontrei assim, eu acho, uma quantidade grande aí dos servidores da Codeca e eu vejo assim uma alegria, né? do pessoal estar junto em pró de benefícios a eles que sempre tem. Então, parabenizo o senhor e quero também parabenizar todos os demais sindicatos mobilizados em pró do trabalhador da cidade de Caxias do Sul porque eu entendo que associa-se quem quer, né? Quem não quer se associar não precisa se associar, mas quem se associar será bem beneficiado aí com as piscinas, com os médicos, com os jurídicos que eles têm, né? Parabéns, Renato, mais uma vez e conheci na porta de fábrica e o senhor sempre defendendo o trabalhador. Obrigado. Obrigado, vereador Xuxi, por suas palavras que é importante dizer que o sindicato sindicato metalúrgico ele tem, além dessa modalidade, se é trabalhador metalúrgico se associa. Se não é trabalhador metalúrgico pode se associar também. Pode se associar, vereador. Gostaria que o senhor que é uma parte, vereador, gostaria que eu não gostaria que o senhor dissesse o que o senhor fez com a mão, hein? Então o senhor fala no microfone o que o senhor fez com a mão, não com a mão, com a mão para a Câmara ver. Se o senhor puder fazer o favor de... Não, eu não fiz nada, vereador. O senhor assenta o que o senhor fez com a mão, hein? Se o senhor puder fazer o favor de fazer com a mão o que o senhor fez com a mão, hein? Se o sindicato, o cara não quer se associar, ele pega o obrigatório, é isso que acontece. Terminou meu tempo, vereador, desculpe. Obrigado. Obrigado, vereador Renato.